E aí, pessoal, firmeza aqui, trazendo mais um vídeo de TF2. Bom, quanto mais Spy, melhor, foda-se. Pra quem não conhece o time, é o time Spy. Nunca tem um Spy demais. Nossa. LOL. Nem eu sei o que aconteceu ali agora. Pistola, 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 pistola. A pistolinha márica. Não, não. Run, Chico, run. É o Badlands de ponto, mano. Isso sim é uma putaria boa. Eu perdi aquele trick ali, mano. E aí, Pyrox, e aí, Pyrox, e aí, Pyrox, vai fazer o que, Pyrox? Ah, 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 e aí, demo, firmeza. Demolish. Boa, Red. O ponto é meu, o ponto é meu, o ponto é meu, é nosso, caralho. O que, tu me errou. Cara, correu. Era que, quase, quase. O BAM pegou fogo, entrou em chamas. Em chamas. Valeu, ah, cara no ponto. Matei. Spy. Dá pra fazer isso aqui? Não. Não. LOL. Spy. Ahn? Sei, Chico, suave ou? Ah, suave, nego. Não sei o que eu falei agora, mas não é. Eu vou morrer. Pra não morrer por um trisco ali. Não morrer por um peito, na verdade. O cara tá a spy na base. Cadê a cura que tem aqui embaixo? Aqui não tinha uma cura, mano. Aqui tinha uma cura. Tem, aqui embaixo tem. Ué. Pegaram então. Sniper lá. O que? Onde tem nada, né? Ai, não. Cadê a cura, mano? Eu não tô vendo ela. Cadê o ZF? ZF é morto. Oh, meu Deus. Aqui é o Spy. Lion. Surpreendido. Poxa, se você tá de Spy, vai lá. Eu vou morrer, mano. Pera aí. Eu preciso de cura, mano. Não tem médico. Pera aí. Vou lá onde, mano? É, eu não sei. No outro ponto, caralho. Spy de sniper. All right. Tô indo pro outro ponto já. Eu vou lá, então. Eu preciso de cura, mano. Ah, viado. É isso que eu preciso. Viado. Eu quero saber o sniper. É, tem sniper. É, tem centro, quer dizer. Tem centro. O maluco não morreu, velho. Eles tão pegando de volta. Vamo lá. É um scout, certeza. Mano, a parte mais legal é você tretar com o Pyron. Ah, tem sniper, velho. Deixa eu correr pegar a vida, que eu sou um rato. Really, nigga? Não, não tem vida embaixo aqui. Papel. Tô pegando de volta, porra. Droga, não tem vida, velho. Vai, sniper. Oh my god. F**k. Caralho, é um sniper. Vamo, oh, não dei backstab naquele cara. Sem nota. Mano. What the hell? Eu ri o trick no maluco ali. Chega, stick. Cuidado. Stick aonde? Não, não era você então. Stick everywhere, bro. Quase peguei o ponto. Cosseira. Se alguém pisar no ponto, pega. Ah, aquele ali é o Kongo dead. Ele ali é o Kongo-san. Susto. Quebrei a center, pode ir lá. Pode avançar. Afirmativo. Sempre tá down. E o ponto dele? Tinha cinco de life, mano. Toma, charge. Eu quebrei a center que tava segurando ali a entrada. Não sei o que tem mais pra trás, não. Tentei ir com o rush da cavala louca. Ah, você me desculpa. Ah, você me desculpa. Puta, tô travado nesse cara. Senta, Chico. Ah, não tem cura. Não tem cura. Roubaram tudo. Que isso? Dá o nível de mijo. Ah, não. Roubaram tudo. Não, não. Ali fica foda, Lesk. Foi. eu ia pegar uma só hs diário boa chico vamos lá ah eles fizeram uma sentra ali ali aonde? lá no ponto, lá no final, tem um engenheiro e tá cheio de ninguém em cima dela pfff, o xabed tem não consigo não dá não consegue eu consegui eu consegui ah, como que eu erro esses bagulho mano? uns bagulho mais nada a ver eu erro ai, quase eu poderia ter na verdade não acontece nossa, um heavy deixei esse scout na frente se ele conseguir aquele spyro ali atrás mano cuida sem entra ai achei, tá bem no cantinho chico, tá vazio, só tá um engenheiro eu moro, tava matando um spyro ai tinha um spyro no nosso spawn matando ele tô indo ai, tô indo correndo ai pfff pega a faquinha entendeu a piada, faquinha spy eu ando sempre de faquinha ilário ilário ai nossa ai 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 cara não caiu no c2c tem centro ainda? tem fodeu, e ai spyro tudo bom? e ai spyro tudo bem? falou pra vocês não faz isso comigo olé morreu ai tacou-se no meu braço isso não é bom sim, meu scroll oh meu Deus quebra meu scroll não sei porquê nossa acertei um tiro nesse arrombado ai ah qual é velho? o cristo oh my my oh boy então velho o mundo não conseguiu comandar aquele scout ali mano nossa, tomou um murro e morreu velho lol cudeu tem um cara atrás de mim aqui não pega minha vida, não pegou sexy ainda bem que eu nem pulei no ponto opa be na moral eu to tomando muito no cu aqui ah vou matar ele não é é hum oh então o soldier tentando ir pro ponto ele tem um blizzard mate boa noite boa noite boa pfff o 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 falou pra vocês ah não eu ouvi eu tomei dano dela eu devo entrar de médico ou não você deve fazer o que você quiser morri e quebrar sempre ali ah você é um cuzãozinho eles estão protegendo a sentry isso é bom vamo lá seus viados vamo proteger a sentry um pulei ai meu deus um heavy uuu nice team que bosta acabou com o look bem aqui mano que calor mano ta quantos graus aqui em São Paulo? 32? eu sei, da calor jogando TF2 não é maior breeze o povo fala que eu fico causando mas não da mesmo porque ta tensa não, ta calor mesmo não to tensa vai ver porque sua janela é fechada na verdade ela tá tudo fechada aqui expected sapeia sentry quebrou mano vou tentar ficar escondido no ultimo ponto vei ah de spy dá vei tico tenta ficar escondido lá de cloak ah ok vamo lá a gente faz um GG vou quebrando assim entre ali na moral scout é uma classe muito da chata vei meu jesus jogue dela não não jogo eu jogo um saco vai morrer todo mundo que joga scout devia morrer morrer e queimar no inferno e foda-se foda nego filha da puta não quero vim aqui tem gente caralha mano não tem lugar mais pra ir ta tudo cheio de gente que que é trinta... ah e quinze barraquinhos vim 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 ch рекfocused vim 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 Onde você foi, Zeref? O que aconteceu? Onde você foi, Zeref? O que aconteceu? Fui descarregar o carro. Não, não fui. Isso é coisa que o Chico faz. Você tem um carro? Minha mãe tem um carro. Cara, eu tenho um carro. Sim, você tem um carro. Não, você não tem um carro. Eu tenho um carro, não. Você duvida? Quer o documento? Não, eu duvido. Zeref duvido. Tira uma foto do documento. Estou chegando no último ponto. Ficou no último, Chico. Usou o Uber. Usou o Uber no meio do ponto. Tem cara fazendo base e rape. É isso mesmo? Era um escoteiro. Escoteiros down. Eu estou aqui no meio. Você pode ocupar? Não. Então, quando vocês vão pegar o último e o penúltimo? Assim que a gente conseguir passar o do meio. O que deu, nego? Tá ficando foda, hein? Puta, que pariu. O nego desviou o mijo. Como assim, velho? Matrix. Matrix happens. Você não quer passar lá, não, Chico? Passar onde? Eu estou no último ponto disso, pai. Vai no penúltimo, né, filho? Nossa, toma esse double crit. Quase joguei um triple aqui, sem querer. Oh, mano. É um triple. Oh, bebê, um triple. Oh, tem um cara ali na base. Bom, pega a câmera. Vou pegar o penúltimo aqui. Porra. Tem um cara ali na base. Nossa. Você foi onado. Você foi onado. É diferente. Na verdade, foi alvejada ali por um scout. Tem dois par em cima do ponto agora. Mateus Gamer. Nome que... Nome de gamer. Nome de BR. Imagina se os gringos começassem, tipo, pegar uns nomes e colocar jogo, tá ligado? Sei de... E colocar gamer de lá, velho. Tem de ser gamer e colocar jogo, tá ligado? Tipo, sei lá, mano. Nossa. Eu morri pra um cara chamado Mateus Gamer, velho. Ah, mas olha, tem... Eu lembro que tinha um canal de um nego chamado Ricardo Jogando. Nossa. Lo... Ricardo Jogando. Acabou o município. Eu lembro de ter visto no novo. Vai critar pro lado da sua mãe se arrumar. Cara, ela arruma aí. Toma. Toma. Meu Anderson. Ai. O John... Ah, tava ali. Tem o clã da porra do... Ah, pegando o segundo ponto. Se não morrer, né? Chico vai pro último Chico, né? Já morri, né? Yes, dead. Morri. Tava sem vida, né? Foda-se. Caçou filha da puta da... Oh my god. Eu não sei o baixo que gote. Ele avança. Põe. Tem um formiga me mordendo. Que delícia, porra. Não, o médico foi arremessado pro lado da base. Eu fui mudado pro Blue. Eu não posso mudar de time. Ah, ele pensa... Of course you can. Se você derreter. É, o que eu vou fazer. Toma, escrito. Só desoa. Não jogo Badlands de Sniper. Eu jogo de escoteiro. Então entre de escoteiro, meu filho. Eu vou entrar de escoteiro. Assim que eu puder mudar de time. Pronto. Aqui tem três... Se você derreter, você pode, sabia? Já fiz isso. Quank. Que azar, hein, Spy? Olha isso. That spy. Sai, você vai roubar minha vida, viado. Lol. Tô pensando aqui, podia entrar médico, né? Matei o soldier que tava na nossa base. Estuprei ele. E esse engineer aqui? Sempre que eu vou... Como é que chama aquele barato que fica em volta da porta? O que? Nem naiers. Pois mesmo. Tô pensando aqui, vão começar com Deus. P颤 페otes e sandra? 보면 deve ter que ver se cuida, mas. Se você queimar caralico. join trace moça. Posso ter espaço, obscurir o metrico bem. Que legal bem, não suiça. P進os.